no espírito. Agora, as coisas são muito gradativamente, elas vão acontecendo gradativamente. Para o meio científico, isso ainda não quer dizer da existência do espírito. Quer dizer que a consciência é separada do cérebro e que essa consciência imaterial pode vir a falecer, pode vir a deixar de existir depois que o cérebro deixe de existir. Mas é um passo que nos próximos anos vocês vão ver a Fátima Bernatis e o Leopoldo falando. Então, vamos às pesquisas. Preces. Aqui, pessoal, preces, quando eu faço para mim mesmo. Prece egoísta. Os dados são sugestivos de que as preces feitas para si próprio estão associadas à melhor evolução de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. As pesquisas vão situar a prece num contexto específico. No contexto de cirurgias cardíacas, aqueles que, aqueles pacientes que faziam preces para si mesmo, tinham resultados melhores. Aí, a gente tem que estipular que resultados são esses. No caso das pesquisas, um menor número de complicações. De óbitos pós-cirurgia, de infecções pós-cirurgia, de necessidade de novas cirurgias num determinado período de tempo. Então, a prece feita para si própria está associada a melhores resultados nesse contexto. Associadas a mais otimismo e redução de níveis de estresse. Então, a pessoa com ansiedade, com estresse, reza. Funciona. Tem pesquisas já que corroboram essa ideia. A prece intercessória, a prece realizada para outras pessoas, que foi o mais estudado nos últimos 20 anos, com, vocês terem uma ideia, pesquisas com mais de 2,5 bilhões de dólares envolvidos, não conseguiu ainda mostrar a efetividade por uma razão muito simples. Há uma grande dificuldade de estabelecer uma metodologia em que eu possa separar aqueles que recebem prece daqueles que não recebem prece. Então, os pesquisadores separaram. Ah, esse grupo aqui, esse lado aqui não vai receber prece. Esse lado aqui vai receber prece. Aí nós vamos avaliar o que vai acontecer com um grupo ou com outro. Só que esse lado aqui, que não recebe prece, a família desse pessoal aqui está rezando por eles. Então, a família atrapalha o estudo. A família fica rezando. E outra, as casas espíritas ficam mandando prece para quem não conhece. Aí não dá para fazer pesquisa. Então, essa é a grande dificuldade. A gente consegue mostrar a efetividade de uma terapêutica comparando aquele que toma o remédio com aquele que não toma. Comparando o que faz e o que recebe a prece com o que não faz. Como a prece é tão difundida, os grupos ficam indistintos. De modo que os resultados não há um contraste entre os grupos. Por isso que não se conseguiu ainda mostrar a efetividade. Imposição de mãos. O termo passe, especificamente, ainda não foi pesquisado com essa denominação. Mas existem equivalentes ao passe utilizados em vários locais do mundo. Inclusive, enfermeiras na Europa utilizam a técnica de imposição de mãos ou de toque terapêutico sem contato. Que é um equivalente e nos permite estabelecer um paralelo. Então, o corpo de evidências acumuladas até o momento apontam para um efeito positivo do toque terapêutico sem contato em sintomas comportamentais e na maioria dos estudos que avaliam dor. Então, contextos de dor, a imposição de mãos tem se mostrado bastante interessante. Apresentando, no entanto, resultados contraditórios em relação à ansiedade. Alguns estudos experimentais também apontam resultados preliminares e promissores em células. Em culturas celulares, em osteoblastos, emácias. Há isso em pesquisas em laboratório. Em que o pesquisador impõe as mãos sobre culturas celulares e elas se desenvolvem com mais pujança a partir da imposição de mãos. Quer dizer, as pesquisas têm mostrado que há uma realidade sutil, uma realidade não material que influencia decisivamente na matéria. Esse avançado da ciência gradual tem acontecido nos últimos anos e não é mais, de maneira alguma, heresia nós falarmos nessas coisas. Fluidoterapia, água fluida. Nessa área nós não temos estudos ainda. Há carência na literatura de estudos bem conduzidos. Há alguns estudos com ratos, mostrando resultados promissores, mas ainda inconclusivos. Ratinhos recebendo água magnetizada. Seres humanos ainda não. Novos estudos, então, estão para ser realizados. Aí eu fico pensando, né? De quem é a obrigação, de quem é o dever moral de fazer essas pesquisas? É nosso, né, pessoal? São dos espíritos. Não pode ficar esperando que a coisa venha de fora. Somos nós que temos acesso à literatura, temos o auxílio da espiritualidade, temos o conhecimento da realidade espiritual. Então, é a gente que tem que arregaçar as mangas e fazer isso. Caridade voluntariado. Lembrando, né? A pessoa que faz a caridade, que pratica voluntariado, o quanto isso se reverte para ela como terapêutica. Então, há evidências moderadas a fortes, dando suporte à associação entre voluntariado e melhores desfechos em saúde. Melhores resultados em saúde. Particularmente em relação à sobrevida. Algumas pesquisas têm mostrado que quem pratica a caridade, o voluntariado, quem trabalha, como aqui numa casa espírita, vive mais alguns anos ou mais. Tendo melhor bem-estar e menores índices de depressão na terceiridade, na velhice. Os mecanismos ainda não são totalmente conhecidos, totalmente claros, mas essa correlação já existe. Educação espiritual. O papel de uma vida virtuosa e de afetos, de emoções positivas. Essa é uma área em que há o maior grau, o maior número de evidências corroborando a associação, sustentando a hipótese de que emoções positivas estão associadas à melhor saúde. Quando eu li isso, eu me lembrei da cena do André Luiz, sendo atendido no hospital espiritual, já depois de ser recolhido, em que ele fazia, nós lembramos do filme, perguntas, questões que estavam havendo com ele. E os instrutores já o orientavam, o advertiam de que as fortes emoções, a raiva, o ódio, enfim, estavam na gênese, na raiz daquele processo enfermo que o levou ao óbito. Se eu não me engano, era um câncer gastrointestinal. Isso na década de 50, 40, 50. Apenas agora, nós temos essa confirmação de que, de fato, emoções como a raiva, como o ódio, estão relacionadas a doenças, e o contrário também é verdadeiro, que a vivência de afetos positivos está associada à longevidade e a menos adoecimento. Desobsessão. Essa é uma área que interessa, especialmente dentro das terapêuticas espirituais, o papel, o impacto que a desobsessão, que as técnicas desobsessivas podem ter na evolução de certas patologias. Infelizmente, nós ainda não temos pesquisas nessa área. Quer dizer, há uma carência na literatura médica de estudos bem realizados sobre desobsessão, que existem alguns pesquisadores fora do Brasil, utilizando a expressão spiritual release therapy, quer dizer, terapia de mandar embora o espírito. Mas ainda não há estudos controlados, com grandes grupos, que nos possam, do meio médico, afirmar nem desconfirmar essa terapia. É uma área extremamente promissora para estudos, e nos próximos anos, certamente a gente vai ter alguma notícia. Nós já tivemos uma pesquisa no Brasil, mas não era bem sobre desobsessão. Era uma abordagem de doutrinação espiritual de pacientes que estavam internados no hospital psiquiátrico. Não era com as entidades eventualmente obsessoras daqueles pacientes. Então não entrou nessa análise aqui. Já existe, então, pessoal, e esse é um artigo que me chamou muito a atenção, já existem pesquisas avaliando a capacidade de uma mente, de uma pessoa, interferir à distância em outras mentes. São pesquisas totalmente fora de paradigma, na medida em que ainda não se tem com conhecimento da realidade espiritual, da realidade perespiritual do ser humano. Mas já existem pesquisas como essa, realizada por uma enfermeira nos Estados Unidos, no Havaí, que é sobre a evidência de correlações entre a intencionalidade à distância. E a função cerebral dessas pessoas, um estudo de ressonância magnética. Como é que foi feito isso? A pesquisadora selecionou dez membros de religião nos Estados Unidos, de diversas religiões, não importa qual, que tinham propriedades curativas, que se autodenominavam curadores ou healers. E pediu que essas dez pessoas indicassem, escolhessem, dez pessoas, outras, com quem elas tenham afinidade, com quem elas tenham um laço, um vínculo forte de afetividade, de amorosidade, enfim. Essas pessoas que foram escolhidas pelos curadores foram colocadas em máquinas de ressonância magnética funcional. Uma máquina que mostra o funcionamento do cérebro. E foi pedido que esses curadores, em locais à distância, realizassem a sua técnica curativa, a sua irradiação, a sua mentalização, o ritual que quisesse, para enviar boas emoções, boas energias, para essas pessoas que estavam sendo pesquisadas pelo aparelho de ressonância magnética. E se viu que o cérebro dessas pessoas que recebiam a energia, a irradiação, a terapia à distância, apresentava modificações funcionais documentadas através de ressonância magnética. Então, a ressonância magnética funcional, no grupo de dez sujeitos que receberam a intencionalidade à distância, certas zonas cerebrais se ativavam, se iluminavam na ressonância magnética. E eram zonas correlacionadas com a intenção, com o efeito esperado daquela pessoa à distância. Vejam que começamos, de fato, a, através de estudos de imagem, conseguir ter um substrato científico do que nós chamamos de obsessão entre encarnados. Já há, no meio científico, bases para a possibilidade de obsessão entre encarnados, quer dizer, já se encontra evidenciado na literatura. Evidentemente que na pesquisa o contexto era de emissão de bons sentimentos, de boas energias, mas é a mesma via, o mesmo canal de sintonização, de emissão de ondas mentais, que se estabelece no processo obsessivo, no caso aqui entre encarnados. Então, vejam como a coisa já vem avançando nos últimos anos. Como o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Questão 661. Pode-se eficazmente pedir perdão a Deus por nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém, senão, mudando de conduta. Temos falado aqui, até então, sobre as técnicas terapêuticas espirituais, a maior parte delas que se estabelecem de fora para dentro. Aquelas que a gente vem buscar na casa espírita, aquelas que muitas vezes idealizamos como salvadoras, como recursos que vão nos livrar do câncer, da dor, enfim. Sem dúvida alguma, muito meritórias, mas mudando de conduta, pedindo perdão, fazendo a prece, mudando interiormente os nossos sentimentos, aí é que teremos a verdadeira e a mais importante terapêutica espírita. Não é à toa, pode passar, não é à toa que quando se entra numa casa espírita, o que se faz no primeiro momento? Se senta, se senta quietinho, tem um plaquinho de silêncio, faça silêncio, não fique conversando, né? Se interiorize, deixe as coisas lá fora, entre em contato consigo mesmo. Como é difícil fazer isso em casa. Começa aí a terapêutica espírita. Olha, escuta os teus sentimentos. E depois, o que acontece na casa espírita? A palestra. Às vezes o pessoal não está acostumado a explicar. A palestra. Segundo momento é a palestra. Ouve as lições do mestre Jesus. Ouve as lições do evangelho. Reflete sobre essas verdades atemporais que nos foram trazidas há tanto tempo. Temos aí a principal terapêutica espírita. A de autotransformação. A de mudança interior. Sem a qual qualquer desobsessão se torna terapêutica de alívio temporário, se não houver uma equivalência de crescimento e de reformulação moral. Essa é a verdadeira terapêutica. Ainda é através da passagem pela porta estreita e pelo esforço perseverante, pelos testemunhos, que conquistamos os valores do Espírito. Abraçar a dificuldade, aceitando-a e utilizando-a como forma de alcançar o progresso moral. Essa é a posição a ser tomada. Se não dá para curar a doença, dá para aliviar. Dá para se resignar. Dá para entendê-la enquanto uma oportunidade de crescimento. Então, o resultado da terapia espírita não é simplesmente a eliminação da dor ou da doença, mas a transformação do Espírito, através do entendimento, e se possível, da eliminação concreta daquela enfermidade, mas nem sempre isso nos é o melhor a acontecer. E entregando sempre a Deus o resultado da terapêutica. Então, eu estou falando em reforma íntima, que é o termo mais utilizado nos livros e no nosso meio. Reforma íntima. É um processo contínuo de autoconhecimento. Então, a gente não diz, eu já fiz a reforma íntima. É um processo contínuo. O tempo todo. Ao longo de toda a nossa vida, e provavelmente depois também. É um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos, e esse objetivo, modelar os nossos impulsos, as nossas vontades, os nossos quereres, ao modelo evangélico, à vivência evangélica. Em todos os sentidos da nossa existência. E a transformação, enfim, do homem velho, do homem novo, carregado de tendências e erros seculares, que todos nós ainda trazemos inatos, inerentes à nossa personalidade, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de nós. Como conhecer-se? Como conhecer essa intimidade espiritual? Nós precisamos ter vontade para isso, em primeiro lugar. Disposição. Interesse genuíno em nos autoanalisarmos. Coragem para fazer esse processo. Essa disposição, ela surge naturalmente em algumas pessoas. Não são muitas. Mas temos alguns jovens que já trazem, esse entendimento intuitivo da realidade, da vida e dos motivos que nos fazem estar aqui. Mas, a maior parte de nós, ainda bate a porta do auxílio, seja onde for, pela dor, pela ação do sofrimento renovador, o abençoado sofrimento que nos faz parar, o que nós estamos fazendo, refletir e mudar de conduta. e buscar algo maior. Então, a dor tem uma função muito grande ainda na nossa vida. Infelizmente, ainda precisamos da dor. E a dor é o que faz as pessoas buscarem, os consultórios de psicologia, de psiquiatria, através, quando há a materialização, já de um processo enfermício, de um transtorno, enfim. Os tratamentos oferecidos, aí fora, nos consultórios, enfim, vêm a conhecer, então, a origem de seus distúrbios, aprendendo a identificar a sua ansiedade, a sua depressão, a sua insônia, enfim, e a controlá-los. No entanto, o espiritismo tem muito a contribuir nesse processo. Não basta tomar remédio. A gente precisa ir muito além disso. Não basta tirar os sintomas. É preciso entendê-los. E entendê-los numa perspectiva que vai aquém do berço e muito além do túmulo, enquanto espíritas imortais que caminham numa jornada longa, passando por dificuldades e experiências que, quanto mais se repetirão, quanto mais formos pertinazes na insistência, no erro e de condutas anteriores. Então, o espiritismo, da mesma forma que as psicoterapias, nos incitam ao autoconhecimento. Só que num sentido mais amplo. Nos convidando à vivência desses valores evangélicos, nos convidando a deixarmos para trás uma visão um tanto ingênua da vida e que o que vale é adquirir coisas, viver a materialidade, ter sucesso, representado a partir de ganhos, de status, de posição social, de profissão, de apartamento com tais e tais características, de viagens para o exterior, enfim. Nada disso nos torna realmente felizes e curados das nossas vazelas. A ação complementar do espiritismo, então, a psicoterapia, a medicina, as outras religiões, nos dando essa visão mais ampla, essa perspectiva da imortalidade. Júlio de Ângeles, no seu livro Triunfo Pessoal, nos traz, nos sintetiza bem essa ideia. A saúde somente é possível quando o self, quer dizer, a nossa visão de nós mesmos, estruturado em valores éticos e nobres, compreende a finalidade da existência humana, direcionando seus sentimentos e conhecimentos em favor da ordem, do progresso, do bem-estar de toda a sociedade. No céu e inferno, o Allan Kardec nos traz que para a regeneração, quer dizer, para a cura das nossas dores morais, das nossas mazelas físicas, não basta o arrependimento. Não basta gritar, Senhor, Senhor. É necessário a expiação, que caiu o olho embaixo, e a reparação. A expiação vai nos ajudar a desenvolver, pode clicar, valores que precisamos em nossa aula. A resignação, a coragem de suportar aquela experiência dolorosa, a paciência, de esperar que ela termine, pois tudo passa. O devotamento de não nos revoltarmos contra Deus, de não deixarmos que a raiva, que a indignação tome conta e piore ainda mais o nosso processo. e a reparação, quer dizer, irmos para a caridade, irmos para a prática, irmos fazer o bem a quem nós fizemos mal, desenvolvemos a paciência se formos impacientes, a raiva, se formos raivosos, orgulhosos, a paciência, a humildade, repararmos aos outros e ao mundo aquilo que deixamos de fazer. desenvolvendo então virtudes como a caridade, a vontade, o esforço, a perseverança, a abnegação. São virtudes e qualidades que precisamos ter para realmente e efetivamente curarmos o nosso corpo e a nossa alma. Reabilitar-se, pessoal, exige então modificar-se, transformar a maneira de ser, reformar-se moralmente. como é difícil isso. Nós temos a tendência a repetirmos os erros. Nós temos séculos, milênios de hábitos arraigados do nosso inconsciente que temos que lutar. Não temos mais que lutar com os leões do Coliseu Romano, com as feras romanas, mas temos que lutar ainda com o instinto animal que habita dentro de nós, com as feras que emergem dentro de nós diante de certas circunstâncias, que estão, em última análise, na raiz de todo o nosso processo de adoecimento. A nossa existência, a nossa vida, é todo um processo contínuo de psicoterapia. É todo um processo contínuo que nos convida à reflexão, à autoanálise, à mudança. Nós vamos ser mais ou menos resistentes, assim como mais ou menos resistentes somos em psicoterapia a encontrar a origem das nossas impulsos, das nossas dificuldades. Como conhecer-se? Três contextos. No convívio com o próximo, o conhecer-se pela dor e o conhecer-se pela autoanálise. Vamos dizer, então. Vou correr um pouquinho que o tempo já urge. O conhecer-se no convívio com o próximo. Talvez as oportunidades mais claras de nos conhecermos, de verificarmos o impacto que temos nos outros, de identificarmos a nossa sombra, como diria Jung e Joana de Ângeles, e verificarmos aquele ponto cego que nós, às vezes, não conseguimos enxergar. O amar o próximo como a si mesmo. Esse é o nosso objetivo. Fazer os outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Simplesmente esse. Podemos parar aqui, aprendemos já tudo o que deveríamos aprender nesta encarnação. Duas frases. Amar o próximo como a si mesmo. É difícil fazer isso, não é, pessoal? Amar o próximo como a si mesmo. Mas nós somos tão orgulhosos ainda. É tão difícil. fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Essa até que a gente tenta mais. Exercita mais essa. Esse é o nosso objetivo. Se conseguimos fazer essas duas frases, estaremos curados.